O que é isso? Eu só vou botar de cima, vai ser jab e uma coxa. Um faz, um faz. Jab. E agora aqui. Um faz, um faz. Jab. Ok? Let's go! Eu vou fechar a leg, a cross, a kick of the head. Vou fechar a coxa, trago direto e a cabeça. Uma vez lá. Tentei. Um. Galera, desmove, ali não dorme. É mais difícil de pegar, mas se eu não conseguir fazer, não tem problema. Um. 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 Olha só aqui, ok? Um, um. É só um brilho, como um brilho de warm-up. Não tentem. Então, vamos ter as duas mãos dentro. Só assim, ok? Vamos lá. Vamos lá. Isso é 13 minutos. Isso é o elbow swing. Vamos lá. Um, dois, três. Ok, galera. Não é aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Não é aqui. Não é aqui. Porque... Minha figura é sua mão. Aqui, olha aqui. Olha aqui. Não é aqui. Um, dois, três. Vocês, só aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Algum pro alto? E agora, para não segurar. 1, 2, 3. É muito importante, é muito importante. Close the elbows aqui, para manter os quatro arms aqui, para que eu não possa se bloquear aqui. E nunca se desiste aqui, não importa. Não importa. Não importa. Aqui é isso, não importa. Não, um armado, ok. Ok? Debalho e boa. Cumprir, tá aqui. Bum, bum, por meio. Vamos ver com a cabeça. O que acontece? Quando eu empurro o cara, o cara tá desequilibrado, mas agora abaixa. O que acontece é, quando eu o empurro, ele está sem balanço e não está com suas mãos. Então é fácil de se empurrar com a cabeça. Muito, muito importante devagarinho agora. Real, light. Real, slow, careful with your partner, guys. Work the clinch here a bit. Whatever strikes you want. Side knees, front knees. Work his leg. And push. And I have him here. Ok? Just put the back. Stand up. And now... I said... I'm going to do it. Galabaxi, galabaxi. Galabaxi, galabaxi. Guys, let's see. Here. Look. One, two. Here. Let's go. When you're throwing a Muay Thai traditional right kick to the leg, I was watching the fight science that he did, and I trained with a lot of different Muay Thai guys, and I noticed that he puts a lot of chamber into the kick. Whereas some Muay Thai style is more just like run the leg straight. What does he recommend on the right kick? He was watching the program of the SPM, the shooting. He was watching that in many different styles of Muay Thai, when you shoot at the top of the leg, they shoot with the right leg and press it when you reach the point of the final. And you do it differently. You shoot with the leg a bit 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 a bit. What do you recommend? What do you recommend? What do you recommend? I learned this way. The thing is that even though with the same martial art there is such a different techniques from school to school. He demonstrated the way he learned it, and he do believe the power of his kick is not on his legs, but on his hips. So he tried to throw his hips as fast, as strong as he can. And the way he learned the kicks is that the kick is supposed to go all the way, and the kick really ends up on the same starting position that it was before. so that's why he kind of pushes his leg back like a whip, you know? So Paul coming back to regular guard? Yeah. As opposed to doing the Muay Thai spin? Yeah. You end up on the same spot anyway. Anyway. If you do spinning, it's not... Right, right, right. The both ways are right, you know? There's no right way to that. He asked if you shoot and return, or if you shoot and complete a whip. If you complete a whip, you go to the same place. And that there's no right way to do it. And that there's no right way to do it. Because the two ways are correct. No, no, no. So if you do, if you put it as little duties...